Não mandarei cinzas de rosas Nem penso em contar os nossos segredos Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo o meu tempo a noite inteira Mas nós citerá Mas nós citerá Mas nós citerá Mas nós citerá Mas nós citerá